O Citation 2 é uma aeronave bimotor executiva de médio corte, com motorização humble fan e com capacidade para transportar confortavelmente 7 ou 8 passageiros em viagens interestaduais e internacionais, desenvolvido e fabricado nos Estados Unidos, a partir do final da década de 1970, pela Cessna. O Citation 3, 2 háig e aborder o 2,3 ! O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL